Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho e, bom, tá tão tarde que eu esqueci de fechar a porta do armário aqui, esse eu vou falar de um filme de terror. A luz também não tá bacana porque já tá super à noite e, enfim, vou tentar dar uma clareada, mas isso não vou meia cachorra dormindo aqui no canto. Eu fui hoje à noite, depois do trabalho e tudo, na verdade, assim, gente, o Festival do Rio, ele é uma coisa que tem muitos filmes, é um festival que tem muitos e muitos filmes pra você assistir e mesmo que você não esteja trabalhando, né, com outras coisas, como eu geralmente estou trabalhando, você não consegue encaixar tudo na agenda. Você é chamado pra muita premiere, às vezes a premiere é longe, né, enfim, e às vezes também é só tapete vermelho e você não consegue ir ver o filme. Eu optei, então, por hoje não ir em algumas premiés que eu tinha sido chamada, eram todas de filmes nacionais e, porque eu queria ir mais tarde. As primeiras todas começavam às 6h30 e aí a minha opção que tinha era um filme que acho que vai concorrer ao Oscar de alguma coisa que eles estão falando de filme estrangeiro, não sei por qual país, e tava lotada a sala. Eu tentei buscar o ingresso, só pra vocês entenderem, eu já expliquei aqui no vídeo anterior, quem é jornalista que nem eu, né, ou influenciador, ou enfim, crítico, ele tem um crachá, eu tenho que trocar na bilheteria do cinema. Só que eu não consegui trocar, às vezes não abriu ainda a sala e tal, enfim, eu acabei indo ver esse filme que chama Dead Stream. E por ser o mês do terror, né, eu tô tentando ver o máximo de filme também que eu consigo de terror, ainda que, por causa do festival, não dê tão certo assim, é um filme de 2022, estadunidense, e ele é um filme que vai lembrar tudo que a gente já viu de filme de terror, com footage, né, porque, na verdade, ele que tá filmando, na verdade, ele é um youtuber, né, enfim, é uma coisa meio jackass, ele é um típico americano branco, por quê? Porque esse vídeo vai ter alguns spoilers, tá, gente? Ele é extremamente estúpido, ele atinge minorias pra fazer visualizações, ele não liga, ele tem um passado péssimo, porque, na verdade, ele pagou um moradão em situação de rua pra poder lutar com ele, e o cara acabou morrendo, ele já debochou de mexicanos que estavam tentando entrar nos Estados Unidos ali pela fronteira, enfim, ele é um lixo de criatura, né, ele já teve o canal dele tirado do ar, e pra ele tudo que importa é ter visualização. Ele é um cara bem pedante, porque ele sabe que tem gente que segue ele, seguidor pra ele é muito importante, e isso a gente vai ver exatamente dentro da missão que ele vai botar pra ele ali, pra ter viu, que é ir numa casa mal-assombrada, que há muitos anos atrás, uma tal de Mildred se matou ali dentro, acabou amaldiçoando a casa, ele até fala, a gente não sabe se ela amaldiçoou a casa com a morte dela, ou se ela se matou ali dentro por causa de outra maldição que já existia. A casa tem anos que ninguém vive nessa casa, e aí, gente, é um deboche também, né, um deboche bem, uma crítica social bem importante, onde só se pensa, tipo, eu tô aqui falando com você, eu falo, gente, ó, mas você tá falando disso? Então, ah, vista essa camiseta, né, a camiseta eu comprei na Renner, né, ah, então tá, ah, e o celular, celular, não esqueçam, só pode ser, não sei o que, então, tudo vira merchandising, tudo, e é o mundo, realmente, do pessoal que vive de internet, porque eles precisam dos views, eles precisam dos patrocínios, eles precisam das propagandas que entram nos vídeos, e eles precisam que vocês comprem tudo pelo link deles, ou produtos que eles vendam, eu acho que é shows o nome deles, sei lá, eu sei que é dirigido, né, pelo Joseph Winter e a Vanessa Winter, e é o Joseph que faz esse personagem principal, tá, a gente vai ter ele entrando nessa casa, e desde o início a gente já fala, cara, vai dar errado, né, alguma M vai dar ali, porque ele tá jogando fora o negócio do carro, pra ele não poder pegar o carro se ele quiser voltar, ali não tem viva a alma, literalmente, né, viva a alma não tem, e ele começa a filmar, e a princípio, né, tá aquela coisa meio, ele é tão, tão, tão insuportável, que eu queria muito que a fantasia matasse ele, pra ser muito honesta, porque ele é metido, ele é soberbo, sabe, ele é, ele é, aquela pessoa que se arrependeu porque foi cancelada, é tipo isso, mas o filme tem ótimos momentos, e ele vai mesclar o terror com a comédia, e de uma maneira que eu não esperava gostar, eu sabia que meu marido ia gostar, porque ele gosta muito desse tipo de filme, mas, ainda que não tenha, né, que misture essa questão de, ah, vamos fazer aqui, né, enfim, me fico assim meio, bem de Cass, que eu nunca achei graça, mas esse, especificamente, eu achei muito bom, é, ele vai prender a gente, porque a gente toda hora fica, gente, não é possível, ele tá, ele tá fazendo streaming, né, ele tá fazendo, ele tá, tá, botando numa live tudo que tá acontecendo com ele, então, tudo ali pra ele é câmera, tudo pra ele, ele, nada que ele faz é sem pensar que ele está sendo filmado, não é uma coisa meio BBB, que de repente as pessoas até esquecem que estão sendo filmadas, e falam o que não deveriam falar, entendeu, que estão lá dentro há um tempo, ele é todo planejado, ele sabe exatamente o que ele pode falar, quando ele fala algum palavrão, ele pede desculpa pro patrocinador, e ele vai acabar encontrando uma moça chamada Chrissy, que é vivida pela, aliás, linda, Melanie Stone, ela trabalha muito bem, ela tem um jeitão meio infantil, assim, né, meio, ah, eu sou sua fã, deixa eu ficar aqui com você, é claro que a galera que tá assistindo ama isso, fala, ai, que máximo, deixa ela ficar, só que, na verdade, ela não passa de uma fantasma também, ela só conseguiu chegar ali, porque ela é a Mildred, como se fosse uma moça, né, como se ela tivesse, e tudo que ele vai fazer é muito bem explicado, porque, por exemplo, ele vai quebrar um negócio, né, ah, pegou aquilo ali, ele quebrou, e aí vai aparecer uma criança, que vai mandar um vídeo ali no chat dele, dizendo, olha, você quebrou isso, isso aí não vai, libertou todos os fantasmas, ah, eu falei isso aqui, ah, então isso aqui é porque você entregou sua alma pra ela, ele só faz M, o filme inteiro, e isso dá, tem umas cenas escatológicas, bem nojentas, lógico, né, tem que ter pra filme assim, mas é um filme que acabou me divertindo, eu esperava que eu fosse gostar, mas eu acabei dando muitas risadas, você fala, Rafa, ela me esterrou com risada, assistam que vocês vão entender, pode ser que vocês odeiem, pode ser que vocês tenham raiva de mim, porque eu estou indicando esse filme, mas pode ser também que vocês vejam por um lado, e falem, é, até que você, né, gostei disso aí que você indicou, pode ser que seja isso. Bom, a minha nota pra ele vai de muito bom, eu saí realmente do cinema, e meu marido, felizes de termos ido num filme super tarde, né, com o dia aqui já correndo pra, tomar banho, dormir, acordar amanhã pra trabalhar, mas é realmente um filme que eu curti bastante. Bom, se vocês estão me acompanhando aqui, acompanhando o Festival do Rio também, eu ainda tenho filmes pra assistir já marcados, na quinta, na sexta, e aí eu pauso sábado e domingo, acho que eu não peguei nenhum do festival, até porque eu tenho live no domingo, e aí quarta, então ainda tem pelo menos uns três ou quatro filmes do Festival do Rio pra comentar com vocês, tá bom? Não vou conseguir ver todos por causa do trabalho, mas espero que vocês tenham gostado aqui da cobertura, lembrando que mês que vem tem Festival Varilux, então fica ligadinho que eu já fechei com eles, e a gente vai cobrir o Varilux pra vocês. Beijo grande, tchau! 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 Tchau!